Dedico a vocês, meus amigos, mais um poema da Cecília Meirelles, que é uma imortalíssima poeta, escritora, inesquecível, que todos nós conhecemos e vamos guardar sempre no nosso coração. Canção da tarde no campo, caminho do campo verde, estrada depois de estrada, cerca de flores, palmeiras, serra azul, água calada, eu ando sozinha no meio do vale, mas a tarde é minha, meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida, tão vazia, mas tão bela, tão certa, mas tão perdida, eu ando sozinha por cima das pedras, mas a tarde é minha, os meus passos no caminho são como os passos da lua, vou chegando, vai fugindo, minha alma é a sombra da tua, eu ando sozinha por dentro dos bosques, mas a fonte é minha, de tanto olhar para longe, não vejo o que passa perto, meu peito é puro deserto, subo o monte, desço o monte, eu ando sozinha ao longo da noite, mas a estrela é minha.